A maior fábrica chinesa de automóveis sem participação estatal é a Great Wall Motors, que acaba de se apresentar oficialmente no Brasil. E já começou em grande estilo, pois comprou a fábrica de automóveis que a Mercedes-Benz fechou em Iracemápolis, no interior de São Paulo. Ela inicia a produção no segundo semestre de 2023 e vai se especializar em veículos ou híbridos ou puramente elétricos. Anunciou investimentos de 10 bilhões de reais em 10 anos. Vai se especializar na produção de SUVs e picapes. É a quarta marca chinesa a se instalar aqui, pois já existem a Kaoa Cherry, a Jackie e a BYD Build Your Dream.